25 de dezembro 25 dezembro 25 dezembro 26 dezembro 26 dezembro 26 dezembro 27 dezembro 27 dezembro 27 dezembro 28 dezembro 28 dezembro 29 dezembro Cada um trouxe um presente, prometido Deus te abençoe Um presente, quando supera, ao viajar, ao sem parar Cada um trouxe um presente, prometido Deus te abençoe Nesses planos, em um rosto, a estrela daquia Nesses planos, em um rosto, a estrela daquia Nesses planos, em um rosto, a estrela daquia Technology,rada, ao viajar, ao viajar, ao viajar Amém.